E aí galera do Fatos do Trecho O que que a gente tá arrumando? Tá tirando os gampos, tudo Eu tirei todos Vou deixar só esses dois que tá aqui na frente Esse e esse ali Porque eu vou arreder essa carroceria Que é mais ou menos Um dedo Vou arreder essa carroceria Um dedo pro lado esquerdo Né Isso aí galera Pra ficar um pouquinho mais distribuída Isso se eu conseguir, se eu não conseguir Eu vou deixar assim, porque não interfere em muita coisa também não Então ontem Tava para o serviço E aí você vem Cortei o banco Tá vendo que você tá vindo a alavanca agora? Por que cortei o banco? Esse banco aqui Que tava aqui Era conjunto do sofá cama Ele tava muito ruim Ele tava muito ruim Ele era daquele Se você fosse viajar sozinho era ótimo Porque ele abria todo Mas minha esposa viajava comigo aí Aí não dava Ele ia dormindo E tinha que abrir os dois Eu cortei ele Coloquei esse de carro Só que esse de carro Tem esse aqui E a espuma dele aqui Pra você ver o tamanho É bem grossa Então Ele ficava aqui ó A galera lembra Minha perna ficava pegando o volante E eu andava Fazendo viagem Eu ficava cansado Apenas doendo Tudo aí Eu fui e falei Ah não Eu tenho que mexer nisso Ainda bem que eu acostumei com Os outros caminhões Coisa e tal E aí Agora Ele ficou bom Ele não ficou tão baixo Porque eu não tenho coragem De pregar o banco Porque o carro é de trabalho Ele não é só pra zoar e tal Então O banco agora ficou Em uma posição Ficou original agora Porque o outro banco No nível do sofá cama Antes você não via nem a alavanca de marcha Igual tá aqui Aqui tá minhas bagulhadas Aqui que eu vou terminar de ajustar ele Vou descer o volante um pouco E vou ver se eu tiro o volante Pra acertar ele também Porque ele tá muito torto Aí ó O pneu tá reto E ele tá muito torto Vou acabar de fazer aqui Os ajustes na carroceria primeiro E é isso aí né galera Beleza? Tudo de bom